Eu fiz uma pesquisa recente com milhares de bateristas e eu descobri um problema grave. A maioria afirma que ainda não está satisfeita com a forma que toca a bateria na igreja. Muitos alegam falta de criatividade, falta de confiança e falta de musicalidade. Eles tocam, 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 mas afirmam que o arranjo ainda não fica da maneira como eles querem. E se você se identifica com essa pesquisa, se você se enquadra nesse cenário, é porque ou você não conhece ou você ainda não segue as três dicas preciosas que eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo. Então faz o seguinte, investe em você. Para tudo que você estiver fazendo agora, pega papel, pega caneta e anota essas três dicas que vai mudar o jogo, vai mudar a forma como você toca a bateria aí na sua igreja. Então vamos lá, batera. A primeira dica parece ser super óbvia, porém pouca gente segue. A primeira dica é você analisar a estrutura da música que você está tocando. Toda música batera, sem exceção, tem pelo menos uma introdução, uma estrofe e um refrão. Outras músicas têm estruturas maiores, tem pré-refrão, tem solo, tem ponte, mas via de regra, todas elas têm introdução, estrofe e refrão. E você precisa olhar para a música que você está tocando e saber exatamente onde estão essas partes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma música que eu mesmo gravei com o Ministério Vineyard e vou tocar aqui e vou mostrar para você o que é introdução, o que é estrofe e o que é refrão. Fica ligado aí, olha só, essa aqui é a introdução da música. Agora vem a estrofe. E agora vem o refrão, o cor da música. Vem reinar em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos teus Tu és o Senhor de tudo o que sou Vem reinar em mim Pronto, esse é o primeiro exercício. Escute a música que você vai tocar e anote onde está a introdução, onde está a estrofe e onde está o refrão. Parece básico, né? Mas pouca gente faz. Aliás, comenta aqui para mim, deixa eu saber se essa primeira dica faz sentido para você. Você tem o hábito de conhecer, ouvir as músicas com antecedência e anotar quais são as partes da música? Tem gente que faz isso intuitivamente, tem gente que escreve mesmo, né? Tem gente que é mais disciplinada e anota, né? Comenta comigo aqui, eu quero responder o seu comentário. Você tem esse hábito de anotar as formas das músicas que você vai tocar? Bom, e agora que você já identificou as fases da música, a segunda dica é Escolha grooves diferentes para estrofe e coro. Poxa, Márcio, mas que negócio chato, por que fazer isso? Porque, Batera, esse é o grande problema da galera que eu vejo tocando nas igrejas. O cara toca um rolo só, é uma salada. Ele começa a jogar um monte de grooves, tudo aquilo que ele aprende no YouTube, né? Ele tenta jogar goela abaixo na música e nada soa bem, nada funciona. Chega no meio da música, ele já descarregou tudo aquilo que ele sabia, já não tem mais novidade, já não tem mais criatividade, a música ficou feia, as pessoas da igreja já estão assim, ó, tampando o ouvido porque não aguenta mais aquele barulho somado, né, com o eco da igreja, né, fica aquele negócio horrível. Então, Batera, acredita em mim, tá? Dá um voto de confiança. Se você estabelecer grooves diferentes para estrofe e refrão, você já vai estar fazendo melhor do que 50%, 60% da galera que toca na igreja, tá bom? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar a mesma música que eu acabei de mostrar aqui para você e eu vou fazer o seguinte, na estrofe eu vou tocar esse padrão aqui, ó. Super fácil, né? Um bumbo, uma caixa, dois bumbos e uma caixa. E no refrão eu vou fazer isso aqui, ó. Tá bom? De novo, ó, estrofe. Refrão. Estrofe. Refrão. Batera, confia em mim, tá? De novo, se você fizer simplesmente isso aqui, diferenciar estrofe de refrão, você já vai estar fazendo melhor do que a maioria da galera que toca por aí, tá bom? Bom, Batera, faz sentido para você tudo aquilo que a gente está conversando até aqui? Se você ainda está aqui nesse vídeo, eu imagino que sim, né? Eu imagino que você está gostando do conteúdo. Então, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Assina aqui o nosso canal, ativa os sininhos das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Nós temos drum cams, nós temos dicas, temos tutoriais, temos playa logs, temos materiais para você estudar sozinho aí na sua casa. Então, eu tenho certeza que aqui nesse canal você vai encontrar muitos recursos para te ajudar a ser um baterista mais preparado para tocar na sua igreja. Beleza? Posso contar com isso? Escreve aqui nos comentários, ó. Tamo junto. novo inscrito, eu quero te dar as boas-vindas, eu quero responder o seu comentário te dando as boas-vindas, tá bom? Agora, então, nós vamos partir para a terceira dica preciosa. Ah, eu já quero avisar, tá? No final do vídeo eu vou tocar essa música aqui completa para você ver como que tudo isso se encaixa, beleza? Mas antes de tocar, eu quero te dar a terceira dica. Batera, existe um elemento na música essencial, que é a dinâmica. É a dinâmica que cria sensações diferentes na música. Imagina o seguinte, se você ficar o dia inteiro conversando com a mulher do Google, já pensou? A mulher vai falar assim, oi Márcio, tudo bem? Como é que está seu dia? Está muito sol, está chovendo, como você está se sentindo? Já pensou você ficar o dia inteiro conversando com a mulher do Google nessa entonação? Você vai falar assim, meu Deus do céu, não aguento mais essa mulher. Agora, como que seria a sua conversa se você falasse com uma pessoa assim, oi Márcio, tudo bem? Como é que está seu dia? O que você está fazendo de bom aí? Como que está? Conta para mim. Você está vendo como é diferente? Uma música sem dinâmica é como se você estivesse conversando com a mulher do Google. Aquele negócio frio, chato, sem novidade. E uma música com dinâmica é como se você estivesse conversando com alguém numa festa. Então, Batera, quem é o responsável para criar sensações diferentes na música com a dinâmica é você. Então, o terceiro ingrediente é você diferenciar com dinâmica aquilo que você toca no refrão e aquilo que você toca na estrofe. Então, vamos lá. Dica básica, tá bom? Na estrofe, Batera, toca com o som mais sequinho. Toca no chimbau com o volume mais baixo, com o som mais sequinho. Toca aqui assim, ó. E a hora que você for para o refrão, toca no prato, porque o prato tem um som mais aberto, ele tem um som mais quente. Olha só. Estrofe. Refrão. Estrofe. Refrão. Batera, essas três dicas aqui, entender as partes da música, estabelecer um groove para estrofe e outro para o refrão, e trabalhar com dinâmicas diferentes, Batera, eu garanto para você, se você colocar isso em prática já na próxima vez que você for tocar na sua igreja, o resultado vai ser muito, 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 muito melhor. As pessoas vão te elogiar. Eu garanto para você que se você colocar essas três dicas aqui em prática, já no próximo domingo, na próxima vez que você for tocar na sua igreja, o resultado vai ser completamente diferente. Fechou? Agora eu vou mostrar para você. Eu vou tocar, vou colocar a música aqui de novo e vou mostrar a aplicação desses princípios aqui para você ver como faz muito sentido. Só que antes de tocar, Batera, último recado, tá? As vagas para o nosso curso online, Batera na Igreja, estão abertas com preço promocional. Aqui nesse site aqui, ó, bateranagreja.com.br, você vai encontrar o descritivo do nosso curso. Basicamente, o que você vai encontrar no curso? As técnicas universais da bateria, uma infinidade de grooves, viradas, rudimentos, mapas musicais, execução musical, você vai encontrar tudo lá mastigado, só que tudo adaptado para o momento do louvor. Então, como que você usa a baqueta no momento do louvor? Como que você usa o ritmo certo no momento do louvor? A dinâmica certa? Tudo para o momento do louvor. Eu quero te ajudar a ser um baterista eficiente aí na sua igreja. E eu garanto para você, esse treinamento é o mais completo, é o melhor treinamento online, já desenvolvido para bateristas que tocam na igreja, tá bom? Então, ó, visita o nosso site, bateranagreja.com.br, faça sua inscrição ainda com preço promocional e a gente vai estar junto, quebrando tudo, estudando bateria e sendo um baterista muito melhor. Beleza? Te espero então dentro do curso e eu fecho o vídeo agora fazendo essa demonstração de grooves e dinâmicas nessa música aqui, Reine Me, tá bom? Obrigado por ter ficado comigo, um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o porto só, uma coisa só, meu desejo é... Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo o que eu falar...